Aham Te devo uma, cara O que está acontecendo aqui? Um massacre! Esses bandidos armados apareceram do nada Precisamos conseguir ajuda Posso ligar na sala de controle no andar de cima? Por favor, precisamos continuar andando Mano, é muito bom isso, cara Vamos lá, então Ei, onde está indo? A sala de controle fica lá em cima Tá bom, tá bom, tudo bem Vamos então Ainda bem que ele me avisou, né, cara? Tá perdido aí, campeão? Bora! Isso aqui vai ser divertido pra caralho, mano Aqui, ó, sala de controle Vai lá Ah, tá Tava na cara que você ia morrer, né, campeão? Isso é muito descuidado Te devo uma, cara